Música Fala galerinha viciada em Moonline, beleza? E eu vou ensinar a vocês como fazer... Page, Mapa aí, beleza? Velho Transporte... Como vocês acharem melhor aí. Primeira coisa... Vamos para o ensinado bom e velho Pendio Tools... Vamos lá, aonde eu quero ir... Pode ver, não tem nada... Tô usando... Tabs para gravar, mas beleza... Veio o que que tá... Normalmente eu uso do Play... Mas... Deixar nesse... Primeira coisa... Abre o Pendio... Page... Ai meu Deus... Abre esse Gate... Aqui... Server tá certo... Gate abre... Feito isso... Na última linha... Vou pegar qualquer uma aqui... Primeiro... Deix... Preg... É um... Número do mapa... Pra mim... É o 90... Coordenada... Vou pegar aqui... 7... 43... Bom... 7... 43... Aí... Aumentar 1... 44... Já... 144... Então... Ficou... 147... 43... 40... 43... 40... 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 Muito importante... Nessa próxima aba aqui... Errado... Target... A gente vai puxar... 40... 40... 40... 40... 40... 40... 40... 40... Aqui... Vou... Salvar... Feito isso... Salvou... Agora nós vamos criar... A 247... Preg... 2... Ele vai daqui... Para o segundo... Papa... 90... Agora nós temos que ir lá... Por A... Coordenada... Fazer... Um... Menino... Tchau... 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 É... Ele vai lá... Está novo... Bast sta forte... Ah... Beleza... Então, dessa coordenada Vai vir para essa Só o que é aqui 7, 40 Aqui, show de bola 143 3 44 4, ótimo 44 4 Aqui é 0 Agora, beleza? Fica 0 Porque ele não vai puxar de outro lugar Salvou Rate Salva Fecha o jogo E abre de novo Vai dar Ó Por que que deu isso? Deu para anotar no vídeo Que vai dar Gravar assim Que está faltando a configuração No servidor agora Beleza, galera? Normalmente o pessoal vai lá Faz essa configuração Da tecla M aqui, né? Para mover Não precisa estar no gate Servidor Da parte do Então, vamos lá Aqui Vamos lá na última linha Passo aqui Então, vamos lá Cruzou o index 486 48 Mapa 0 Desculpa 1 Mapa 90 Coordenada Ah, nós vamos copiar aqui Porque tem que ser exatamente igual Beleza, galera? Tem que ser Senão, não funciona Então, vamos lá 207 43 208 44 Vai puxar o 487 Certo? Apaga Volta lá 487 Essa 2 Coordenada 4 3 3 1 44 204 204 Isso aí Então, o que fez aqui? Passa para cá Exatamente 4 207 43 208 44 Então 4 8 7 487 Carg 2 Mapa 90 143 203 144 204 Arquivo Salva Vai para o jogo Continua dando Aquele Salt Leak Beleza Arquivo Salvou Server Reload Move Tcharam Estou certinho Vamos conferir Talvez Aparecendo O mapa Eu já arrumei Beleza Agora vamos fazer A parte de retorno Para ver se Entender Então, beleza Vamos copiar Essa Deixa eu ver Então, vai Enxantar Então, 1 Que vai puxar Aqui Para outro lugar Então, vamos pegar As coordenadas Aqui 42 9 Bola 42 9 43 Vai 143 9 Aqui Vai puxar O próximo 4 8 9 Beleza 90 142 209 143 209 Ficou mais fácil Aqui mesmo Vamos botar Dessa 2 Lá Vem para cá Vamos botar O que Vamos Para cá 2 É Não era para ter a entrada E não E não Acho que está Show de bola Então, vamos lá 108 19 6 D8 D0 Vai puxar de novo Salvou Salvou Fecha o jogo Mais Daqui Para lá está funcionando Daqui Já sabe Por que não foi Então vamos lá Esses dois aqui 4 8 8 1 aqui 142 9 42 209 143 209 Vai puxar o 4 8 9 4 C 4 8 9 Daqui 2 Vai pro Coordenados 208 0 39 206 0 30 1 0 30 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 5 6 5 7 7 7 8 Entra no portal Pega as coordenadas que vai sair 40 e poucos joga aqui 144 200 e 3 Bota ali Tag 0 porque não vai puxar de nenhum outro Aqui tem que ser o 2 Salvou Vai lá no Gate do servidor Deixa os dois exatamente igual que não tem erro Aqui vocês podem fazer também assim Por exemplo Quero que eu entre aqui e vai pra Lourencia Não tem problema Vai aqui no 2 Vocês vão botar o 0 Né? Mapa de Lourencia Coordenadas que vocês querem que vai Aparecer lá em Lourencia Que vai funcionar entendeu? É bem legal Dá pra fazer vários Vários esquemas aí Bem diferente Certo galera? Qualquer dúvida Só postar aí no comentário do vídeo Com certeza eu ajudo Posso demorar um pouco pra responder por causa do meu tempo aí Mas com certeza eu vou ajudar Certo galera? Espero que vocês tenham entendido aí Grande abraço E até a próxima